Fala, brazucada de plantone! Beleza? Como é que cês tão? Vão? Chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Cês tô, bebê! E é hoje que os dois carros que eu vendi pra Flórida estão saindo daqui da loja. É com esse caminhão de lixo no fundo que eu mostro pra vocês. Quer ver, ó? Ali o rapaz, vamos mostrar pra vocês. Olha lá o bichão. Fala, meu amigo Cláudio! Esse é o Cláudio, galera. Olha aí. E aí, Cláudião? Beleza? Dá um oi pra galera. Se quiser comprar carro, é com ele, hein? Aí, ó. Preço bom, carro bom, fala aí. A maioria das pessoas vem com a carretinha de três. Aqui é o bravo. Bravo. Olha aí, já vem com... Aí é o quê? Nove? Nove ou dez. Nove e outro. Depende de como é que tá. Se tiver sentindo bem, a gente bota dez. É isso aí. Cê é de onde o Brasil, Cláudio? É, um monte de lugar, velho. É isso aí. O homem é polivalente. É aí, é. Polivalente. Bem, cê viu lá os dois? Ó, galera, ele vai levar... Ele vai levar a F-150. Já já eu mostro o caminhão dele pra vocês. Acho que ele já vai dar a volta lá. Ó, o Rafael já tá tirando ali a F-150, que eu vendi pro Couto. E... Olha lá. Aí, ó. Amazon passando. Tá aí, ó. F-150 2019, que eu vendi pro Couto. Tá aí, ó. Olha lá, ele pagando de gatão, ó. Olhando pro horizonte. E também um CR-V 2008, que eu vendi pra mulher do Couto. Então, são dois carros que tão indo. Então, esse carro tá indo pra lá. Tá indo pra West Palm Beach. Tá aí o caminhão do Cláudio. Olha só que diferença. Que diferença daquelas outras carrinhas. Só que pra você dirigir um carro desse, você tem que ter os documentos. Você tem que ter a carteira... A carteira de... A carteira especial para caminhão. Né? No caso, a CDL. Então, a empresa dele tá aí, ó. Queens Carrier. Coconut Creek, Florida. Caminhão dele é chonadão, Perryville. Tá aí os carros que ele já tá levando. Tá descendo pra Flórida. Tá vindo de Massachusetts. Um monte de carro com placa de Massachusetts, ó. Tá vendo? Tá descendo de Massachusetts. Passou por aqui pra poder pegar os dois carros que eu tô mandando junto. Sensacional. Olha isso. É muito massa. A gente tá levando aqui, ó. Toyota, Audi, Volvo, BMW, Audi, um Toyota ali em cima. A minha caminhonete e o outro carrinho. Lindão o seu caminhão, hein, velho? Caramba! Aí, galera, ó. Filma aqui de novo pra vocês verem, ó. Oi? É. Carga bruta esse aqui, viu, galera? Olha aí. Olha que caminhão. Parece que esse caminhão de folhinha de mecânica no Brasil, que vocês só veem nas folhinhas de mecânica. Olha aí. Alô, bichão chonado! Muito lindo o caminhão dele, viu, galera? Olha aí. Sensacional. Mostrando pra vocês aqui em tempo real. Filmar aqui, ó. O nome da empresa dele, ó. Queens Carrier. Super indica o serviço do Claudio. Super profissional. Olha que bonitão que é. Tá vendo? Então, se bem acomodados os veículos, pode caber de 9 a 10. Isso vai também depender do tamanho dos carros, da forma como ele acomoda, né, do layout que ele vai fazer. Mas tá aí, ó. Sensacional, ó. Ó, caminhãozão vai passar aqui agora. Olha, ó. Lindo pra caramba. Dá a volta aqui, porque o caminhão parou justamente. Esse carro tá indo com placa temporária, tá? As placas dos veículos vão ser feitas e vão chegar pro meu cliente no correio dele. Essa caminhonete era uma F-150 2019 XLT F-64 Off-Road. É uma caminhonete sensacional. A caminhonete não ficou aqui na loja nem uma semana. Agora ela vai subir e ele vai colocar o CR-V por baixo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora, o rondinho já tá aqui pronto. Tá com a placa temporária também. Os documentos estão no porta-luva. Tá aí, ó. O documento tá dentro? Tá dentro do porta-luva na parte de cima? Também tá. Aí, ó. Mesmo sendo 2008, tá em excelentes condições, galera. Carro com baixíssimas milhas também. Era da Michelle, filha do seu José, que comprou aquela... Olha aí, sensacional. Olha só, pra um carro 2008. Teto solar. Olha como é que o carro tá. Em ótimas condições. Deixa eu baixar aqui. Ó. Olha aí. Olha só as condições desse carro, gente. Vai ter vídeo, né? Eu vou pra Flórida pra fazer a entrega oficial desses veículos lá também. Aí. Olha que sensacional. Os carros descem de caminhão. Dessa vez eu desço de... Alguém deixou um balde de tinta cair aqui, ó. Dessa vez eu desço de avião enquanto os carros vão de cegonha. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Ah, por que você não manda todos os carros de cegonha, né? Não só às vezes eu quero fazer conteúdo, fazer vídeo, mostrar as estradas, Mas também existe o tempo. Às vezes o cliente precisa do carro mais rápido. E às vezes nem sempre o Claudio ou qualquer outro tipo de transporte vai chegar dentro daquele tempo. Às vezes tem outros carros pra poder pegar. Então é quando eu decido dirigir até a pessoa pra poder adiantar o negócio. Entendeu? Mas dessa vez as pessoas que compraram esse carro aqui, que foi marido e mulher, Não tão afoito, não tem aquele desespero. Então a gente contactou aqui o Claudio, a empresa dele, pra fazer o serviço pra gente. Beleza? E ó, sensacional o serviço dele, super profissional. E ó, ainda vai caber mais... Caramba, bicho, cabe mais carro aqui ainda, ó. Essa parte ali ainda sobe. Tudo bacana, galera. Olha o tanto de... É graulico, olha. Pá, 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 pá. Nossa. Bacana demais, dá conta. Agora ele vai entrar com o outro. Acho que ele vai entrar... Não sei se ele vai entrar de frente ou de ré. Porque tem todo um contrabalanço, né? Eu não sei como é que funciona. Ele já subiu ela ali, ó. Preparando o terreno aqui pra botar outro. Agora eu vi, ó. Ele tinha tirado a BMW pra poder fazer as paradas. Vai voltar com a BMW e depois vai pôr esse outro carro. Agora que eu entendi. E as outras estão passando aí, ó. Tomado! E ó, ele vai botar a BMW, ó, que ele tinha tirado. O cara já tá treinando, já, né? Olha aí. Metei a BMW lá, ó. E aí fica o espaço. Vem de comprar um negócio do pão lá. Podia comprar já comida pra almoçar. O que você acha? Eu acho bem. Você tá com problema de audição? É porque tá falando do outro lado do telefone. Então manda um abraço pro pessoal da Bahia, que é barril. Abraço, barril. Meu Deus. Foi com um caminhão desses aqui, ó. Que o meu irmão sofreu aquele acidente. Pra quem não sabe. Meu irmão, em 2018, sofreu um acidente no qual, com uma cegonha dessa, ele caiu de uma ponte no piso de baixo. Ele tava vazio. O caminhão explodiu. Ele ficou preso. Saiu de lá de helicóptero. Ficou em coma. E graças ao papai do céu, ele tá vivo hoje. Tem cicatriz? Tem. Mas ele fala que a cicatriz não é nada comparado ao fato de ele tá vivo. Então a gente tem que ser grato pela nossa vida. Grato por tudo que Deus nos dá. Eles não dão chances, né? E eu tenho hoje a felicidade de ter o meu irmão aqui hoje. Continua aqui com a gente. Mas você imagina, você cair de uma ponte com um bicho desse. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui agora imagens do acidente do meu irmão. Porque tinha câmeras. Então eu vou deixar uma imagem aqui de cima. E vou deixar aqui embaixo uma imagem de baixo. E vou trazer o meu irmão aqui no canal Brazucano pra contar pra vocês como foi isso. Ainda vou entrevistar ele no meu podcast. Pra que vocês saibam exatamente tudo que aconteceu. Mas as imagens são chocantes. Olha aí. Nesse momento aí, olha, tinha alguém passando num carro na parte de cima da rodovia. E aí filmou, olha, o veículo abandonado. A Cherokee abandonada que meu irmão bateu nela. E aí ele caiu na ribanceira aí. Caiu lá embaixo. Atravessou duas pistas ainda. E aí o veículo dele em chamas. Agora a outra imagem vai vir agora. Essa imagem já é a da televisão, né? Mostrando aí, olha, o caminhão dele lá embaixo já em chamas. Reparem nessa imagem mais devagar que vocês vão ver que a cabine já tá pegando fogo. Aqui, olha, logo no início você vê onde que bateu os tanques. Tá vendo aí? É um, dois e ela foi parar lá no canto. Tá vendo? E esse é um vídeo um pouco mais de longe, né? Vindo por onde ele passou. E o meu irmão saiu desse lugar de helicóptero até chegar no Chester Hospital. Confesso pra vocês que foi um dos piores momentos da minha vida, viu? Foi aterrorizante. Mas ele vai vir aqui uma hora contar pra vocês tudinho. Tá bom? Vai colocar o carro então. Ai, ai. Jesus Cristo. Abençoa que a polícia vem passando, meu Deus! Vai, amado. O cara na contramão. O Paulo vai torando aqui, viu, gente? Olha, ele vai colocar o carro de ré também pra dar um contrabalanço. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de ver o embarque. Lógico que queria já deixar os meus agradecimentos aqui mais uma vez. A Mara e o Anderson, que são proprietários desses veículos. Eu vou pegar o avião. Pegar não, né? Eu vou entrar nele porque eu não consigo carregar ele. Vou lá pra Flórida pra poder fazer a entrega desses veículos. E mostro pra vocês aqui no canal Brazucan. Beleza? Então tá aí. Acabou de carregar. Agora é romper na braquiara. E você já sabe. Fica daqui. Eu fico daí. Vocês ficam daí. Curtem todas as minhas redes sociais. Elas estão aqui na descrição desse vídeo. O Rafael já forçou um almoço aqui agora pra mim poder pagar. Vou ter que fazer isso. E é isso. Um abraço. Tchau. Obrigado.